O acidente entre carros no Jardim Piratininga e Ribeirão mobilizou bombeiros, SAMU e polícia. A condutora de um dos veículos passou mal, perdeu o controle do carro e capotou. Apesar do impacto, a mulher, de aproximadamente 30 anos, sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhada para o PS Central. Já os passageiros do outro veículo não se feriram.